Marcelo, fala mais sobre os eu não sei se ele escreveu certo mas tá escrito Kelifotes e dessa guerra pelo poder Kelifotes é o nome que a gente dá ele chama de satanismo a gente chama das Kelifotes, que é a casca da árvore da vida todo mundo que tá trabalhando nessas Kelifotes tá trabalhando pro mal, ele fala assim tá trabalhando pra satã, pra luz mas é termo é o termo, né? Kelifotes na Kabbalah seriam o que? vamos supor, vamos pensar que fácil de entender Rod é uma das esferas de luz que é a informação então ela cuida do lado racional do outro lado o Netzach é o emoção a Kelifotes de Rod é Samael que seria a mentira então o que acontece? do lado do bem, a mentira ela é um conceito que não é nem bem nem mal assim, desculpa, informação é um conceito que não é nem bem nem mal se eu virar e falar assim, poxa, o Vilela ele sabe manipular as palavras como ninguém cara, isso é uma qualidade aí entra o livre-arbítrio então você pode, poxa, o cara pode escrever um podcast um livro compor uma música compor uma música narrarmos defeito ou ele pode virar e falar poxa, o cara pode fazer fake news escrever um estelionato criar identidade falsa causar um problema mentir, etc mudou a pessoa? não mudou ela é exatamente a mesma pessoa ela é excelente em manipular palavras o uso que você vai dar para essas palavras ou seja, o seu livre-arbítrio vai determinar se você está seguindo ou nas palavras seguindo a vontade de Deus assim na terra como no céu ou seguindo a palavra do diabo assim, seja feita a minha vontade então basicamente é uma questão de nomenclatura como é que você usa os dons que você recebe e aí tem o pessoal ele sabe do termo satanista que usa para o mal e etc mas as cliffas seriam de um jeito mais neutro vamos dizer assim então você tem uma para cada uma das esferas para Marte é a guerra então pode ser um cara que pode ser o rigor como Jó aguentar o sacrifício para Deus ou pode ser um cara que usa aquela vontade imagina se Jó ficasse puto e saísse matando as pessoas porque ele está puto então é um parâmetro com aquela energia o que você vai fazer o bem ou o mal então se você escolher pelo mal você está indo para as cliffotes e aí você tem todos o sol é a magnanimidade é Jesus é a bem-aventurança é você ser ser nobre com todo mundo o oposto disso aí que é Tajirion seria você ser um um cara que explora os outros imagina que é o rei em vez de você servir aos outros você está usando todo mundo de escravo é energia mesmo o cara está lá em cima ele tem o poder de ser um rei como é que ele usa essa energia e isso vale para todos os planetas então dentro da Kabbalah a gente usa o termo cliffote mas aí simbolicamente você tem vários termos pode usar para o mal o livre-arbítrio para o egoísmo etc e tal mas seria basicamente as pessoas que tem dom e eles escolhem usar esse dom para Satan para o demônio para fazer o mal para estragar tudo tem gente que fala às vezes tem muito satanista que nem sabe que é satanista o termo o cara só é mal ele só é ruim ele só é ignorante um satanista que não se arrepende ele tem um futuro tem muitos satanistas que não sabem acender uma vela para Satan inclusive se rezar um pai nosso foi caidu vai ficar vai pagar a consequência das suas escolhas a gente colhe aquilo que planta as nossas escolhas determinam colheita existe isso de vender a alma ou é uma coisa figurada a alma pode ser vendida é um compromisso quem vai querer comprar é um compromisso que você faz alma no sentido figurativo de que você vai servir ao diabo até o seu último dia de vida enquanto você respirar você está servindo ao diabo é feito um pacto é feito uma aliança nisso tem toda uma cerimônia ritualística e você vende a alma e tem outros que fazem pactos temporários então quero ter sucesso por 10 anos e aí claro tudo isso tem o seu preço e aí normalmente a gente vê esse pessoal que tem a maldição dos 27 que morre com 27 anos que morre com vários roqueiros pois é o maior problema é que ele vai vender sua alma mas o diabo quer comprar quanto vale a sua alma uma paçoca o diabo normalmente ele está querendo usar você como instrumento ele quer usar você como instrumento de destruição você tem que ter alguma coisa que interesse para ele você vê por exemplo os Beatles os Beatles muitos deles se aliançaram com forças malignas e na capa de um dos CDs dos DVDs era long play LP tinha aparece Crowley que era uma referência para eles era um guru para eles assim como o Rasputin o Crowley era uma gente boa os romanórios eles falavam que ele era o demônio o cara era só gay o cara não era o demônio não era de uma igreja satanista? não o cara que o Crowley brigava com os pastores com os crentes o Crowley falava assim ele tinha as magias sexuais que ele batia a punheta e aí ele quando ele fazia ejaculava e tal ele fazia matei uma criança hoje no meu diário e aí os caras viravam e falavam ele assassinou várias crianças ele deixou o Crowley era muito otimista de magia mesmo ele é uma cara gente boa gosta do Crowley e tem um LP dos Beatles também que mostra ele com um monte de crianças pedaço de crianças decepadas então tudo tem seu preço mas um ritual para você fazer esse pacto é muito complicado o cara faz sozinho não, não, não precisa ter um mentor sozinho não faz e quando você fez isso? fiz e para cortar você não consegue cortar sozinho também? para cortar na verdade eu aceitei Jesus então, mas sozinho então sim uma decisão pessoal uma decisão pessoal eu lancei um encantamento contra um pastor e não funcionou como eu queria e aí acabei tendo um encontro com ele um embate ali enfim ele orou e eu caí espiritual espiritual e violento e na época eu estava no ápice da minha forma de Kung Fu estava no platô no melhor da minha forma física então ele não era um obstáculo físico para mim mas quando ele abriu a boca começou a orar estendeu a mão cai cai quer dizer acabou o demônio acabou o guardião acabou a bracha acabou o Kung Fu acabou tudo então o poder da oração e o poder que estava nele mas ele colheu teve uma consequência disso não sei se eu falei disso falou do acidente então teve toda uma consequência posterior até posterior àquilo inclusive quando eu perdi contato com ele ele acabou se foi mandado embora da igreja então ele perdeu o que ele tinha ele acabou tentando ir para Campinas trabalhar com o pai na capelania acabou não dando certo ele brigava com o pai foi para a Satuba e teve uma série de problemas ali decepções com a igreja que no final ele abandonou a igreja ele abandonou Jesus abandonou tudo e foi ser representante comercial de calçados quase ele morreu por overdose de droga em acidente de carro e aí depois de muitos anos acabei localizando ele do nada a Neuza Itioca lembra dela? lembro ela até velhinha o cara pegou todas as maldições que eu percebi foi para ele sei que aí a Neuza Itioca veio em casa veio com telefone celular pouca gente tinha era aquele tijolão falou olha quem está aqui do outro lado e era ele o nome verdadeiro Luiz Augusto Zit a gente deu o nome de brinde no livro e eu falei pastor como é que você está? ele falou eu estou morto acabou minha vida acabou minha vida não tem mais nada estou seco não consigo chorar nada então eu fui junto com a Neuza para Vila Velha onde ele morava no começo a gente falou amenidades dei o livro Filho do Fogo para ele ler no dia seguinte acordei ele estava lendo o livro falei está lendo o livro que legal você me chamou de lontra aqui porque achava que ele parecia o Leôncio do pica-pau de bigode aí ele foi caminhar pela praia e falou para mim que ele estava se afastou de Deus que ele começou a ser representante comercial de calçados depois ele acabou alguém falou para ele cheira uma cocaína que você aguenta dirigir mais tempo você produz mais você ganha mais dinheiro ele começou a usar cocaína daí ele começou a comprar cocaína no porto era uma região portuária que ele estava tinha prostituição se envolveu com prostituta então ele estava com a vida totalmente estourada e aí quando a gente foi embora no aeroporto a gente bateu umas cinco fotos antes era revelação antes tem que esperar revelar não era nada automático e quando eu cheguei em casa e revelei aquilo você vê literalmente um vulto bem grande ao lado dele em duas fotos diferentes tirados em momentos diferentes uma eu apareço e a outra eu não estou porque eu estou batendo e eu mostrei essa foto para ele aí ele acreditou que realmente tinha alguma coisa na vida dele ele falou que realmente tinha alguma coisa estranha ele veio para a minha casa passar uns dias orava no Vale da Benção não sei se você já conheceu lá é um lugar muito bacana e ele passou uns dias em casa e eu tentava chamar ele para orar mas ele estava todo não estava afim aí no último dia que ele ficou em casa eu vi ele sentado na varanda sentei do lado dele ele estava com a Bíblia aberta mas ele não conseguia ler ele falou não consigo não tenho mais aí ele me abraçou e falou olha um dia eu orei por você e você foi liberto hoje eu tenho vários netos espirituais esse é meu filho eu tenho netos através da sua vida se você orar por mim eu creio que eu vou ser liberto foi um presente de Deus aquilo para mim então eu orei por ele chamei minha esposa a gente orou afinal aquele homem estava chorando para caramba foi quebrantado e aí ele voltou para Jesus mas ele quis ser pastor de igreja só que a igreja que prega o amor muitas vezes não ama que pega o perdão não perdoa pô você não foi aquele pastor lá que fez isso que fez aquilo não aceitaram ele ele começou a vender pão de mel depois ele acabou voltando a trabalhar com o pai e no último dia de vida dele ele morreu abraçado com o pai o pai dele me falou isso ele ficou doente teve uma sepsis e o pai dele entrou era médico geriatra entrou na UTI e percebeu que o tempo dele estava acabando ele abraçou o filho e orou para Deus um dia você entregou esse filho para mim hoje eu devolvo para você e quando o pai dele me contou isso nossa surreal porque eu fui tentar trazer um conforto o que você fala com um pai que perdeu um filho eu sei como é que é isso o que você fala e aquele homem me consolou ele falou não está com Deus está com Deus Deus me entregou Deus levou estou em paz então e eu tenho essa foto até hoje essa foto até hoje do vulto só não exponho publicamente para não imacular a família as pessoas não aprenderam ainda que o pacto você lê quadrinhos você só vê o motoqueiro fantasma você faz o pacto e mata não tem como ganhar é feito e vários livros da internet que eu vi os caras fazem pacto e falam mas você vai fazer pacto e o cara é um fudido o cara vê o pacto de prosperidade o cara é pobre e tipo está vendendo mentira a essência desse satanismo do diabo de pacto é mentira o cara quer vender pacto para roubar o seu dinheiro e se ele vender muitos pactos ele vai ficar próspero então cara a gente cansa de falar todo o meio do meu blog no negócio os caras perguntam como é que faz pacto a gente fala cara sua alma vale uma paçoca que diabo que demônio que quer a sua alma e está cheio de e é enganado e aí o cara fala assim não você é o próximo nil e aí faz o pacto aí tem que pagar sei lá 5 mil reais 10 mil é sempre um dinheiro absurdo eles falam o cara junta todas as economias e dá e aí obviamente não funciona era o pacto pactoro era o lucifugo rofocale que era um demônio da Goésia que fazia pactos picaretada é sempre picareta cara sempre picareta 30 anos que eu estou estudando isso trabalhando é sempre picareta cara não teve um exemplo que você fala eu fiz estou rico estou bem tá vendo mandíbula se você aprender uma coisa hoje no papo se você aprender uma coisa hoje não faça pacto com o demônio não faça pacto teve uma vez um pseudo ele fala assim pô eu fiz um pacto com o senhor da mentira e ele me enganou cara nossa que absurdo agora fomos surpreendidos é o aviso não falta cara o que me deixa espantado é a quantidade de trouxa que cai cai e continua caindo é sei lá acho que era pirâmide eu lembro que tinha um cara que a polícia federal prendeu os caras da pirâmide e aí os caras foram lá reclamar por quê? porque na verdade eles prenderam muito cedo os organizadores desses caras não chegaram ainda na parte que enganava e eles ganhavam dinheiro por isso que eles estavam bravos eles não estavam putos porque eles estavam fazendo parte do esquema de pirâmide eles estavam putos porque eles não chegaram a ganhar ainda então às vezes o brasileiro quer ser enganado é aquele estereonato onde o cara ele cai porque ele quer ser trouxa ele acha que ele vai ter mais poder que ele vai comer todas as mulheres que ele vai ser rico que ele vai ser o nil e a hora que o cara vê ele vai ser escravo de demônio vai mesmo paciência só resta a gente chorar depois a gente avisou tem cristão fake e tem satanista fake também tem satanista fake isso fala um pacto de verdade isso quando o cara não é um charlatão você paga pra galera não acontece nada e aí o cara fala você não orou direito para satã você errou o ritual você errou o ritual você não apontou o pentagrama pro norte você não tem fé em Lúcifer ele fala mano teve um desses satanistas fake escreveu um livro até e ele fez uma proposta pra mim é o seguinte vamos dizer que a gente foi da irmandade eu valido a sua história eu falo pô a gente teve lá junto a gente mano tava lá do pacto e vice-versa você cai numa dessa acabou ministério um são autoridade tudo e tá por aí tá enganando muito de gente falando uma groselha coisa absurda tem gente que tá aí pra ser encanada também e aí e aí Obrigado.